E aí galerinha, beleza? Mais um videozinho aí pra vocês aí. Eu tive uma burgman, vendi a burgman carburada, essa não é minha. E nesse vídeo eu vou falar como eu vendi a burgman. E aí, você compraria outra burgman pra você? É cara, eu tive vários problemas com a moto assim, né? Que muitas pessoas passam também, que é... E você não conseguia dar uma partida de manhã na moto, a moto não pegar. Várias coisas, aquela mangueira do vácuo também, que a minha rasgou, né? Fiquei na mão. Mas a maior coisa ruim que eu tive mesmo, sempre de não pegar, sabe? Às vezes falhava de manhã pra eu ir trabalhar, sair do serviço a moto não pegava. Tipo assim, coisa que eu não tenho conhecimento, né, meu? Não tinha conhecimento na época do que fazer, do que fazer pra poder arrumar, o que mecânico levar. Hoje em dia eu já tenho conhecimento, né? Tanto que essa moto aqui, essa burgman aqui não é minha. Eu até arrumei pra... a menina que é dona, eu arrumei pra ela, né, a moto. Agora tá filezinha a moto. Aí você fala, você pegaria outra burgman? Eu até pegaria, cara, mas eu optaria mais pelaquela que é injetada, essa mais nova, sabe? Se fosse por mim, eu ia pegar uma burgman, eu acho que eu pegava uma injetada, né? Burgman. Vou botar uma moto que eu tive que é show também, é Honda Lead. Né? O único problema dessas motos, cara, é que as peças é caras, meu. Se você for comprar o original da concessionária, é cara. Né? A moto é cara, mas é moto econômica. Né, meu, pô, a moto não é visada pra rouba, onde incomoda, porque não é visada pra rouba essas motos. Né? Tem esse espaço aqui no pé aqui, pô, isso aqui ajuda demais, cara. Você vai buscar uma coisa ou outra assim, né? Na moto normal não cabe, aqui você pode pôr aqui alguma coisa que você... Né? Você vai buscar alguma coisa. Eu vendi a minha moto com uns caras, os caras é soldador. Os caras sempre estão soldando cabeçote de carro e tal. Ó, eu vi os caras carregando cabeçote, cara, no pé aqui da moto, meu. Os caras chegando com cabeçote lá no trampo, lá. Então é uma moto muito prática, cara, muito prática. Essas motos... Eu optaria por essas motos que... Tem esse espaço aqui, sabe? Diferente da de uma PCX ou da de uma BIS, que tem aquele... Tem uma coisa no meio aqui. Né? Eu optaria por esse espaço aqui, uma Honda Lead essa. Tem aquela SH 150. Aquela NEO também 135 da Yamaha. É uma opção legal também. Tem aquela nova da Haujoo e a Lindy. Né? Eu acho que eu optaria por essas aí hoje. Né? Assim, nessa faixa de preço. Mas eu ia escolher... Eu ia escolher mesmo. Eu ia atrás de uma moto que fosse injeção eletrônica. Né, cara? Eu acho que eu... Pelo que eu vejo aí, o pessoal tá... Assim, tá tendo muito problema com moto carburada e tal. E na injeção já tá sendo mais difícil. Né? Pelo menos na Honda Lead, quando eu tive, nunca tive problema nenhum, cara. Nunca tive dor de cabeça nenhum. E até hoje, a menina que eu vendi a moto, nossa, ela tá de boa com a moto. De boa, de boa, de boa. Nunca deu problema. É, a Burgman mesmo que eu vendi... Nossa, eu vendi no outro dia. O rapaz me mandou mensagem falando que a moto não tava ligando. Falei, caramba, cara. Eu deixei a moto da horinha pro cara. Como que não tá ligando? Então, se eu fosse apetar hoje em dia, com certeza eu ia pegar uma moto injetada, né? E na verdade, se eu for pegar uma motinha pra mim trabalhar aí, assim, mais pra frente, eu vou catar aí, sei lá, acho que eu vou catar uma pop-100, meu. Sei lá, só vou catar uma moto mais econômica possível e mais, assim, simples possível pra mim evitar gastar com peça ou manutenção cara. Você vai trabalhar, então você tem que... Você tá gastando pra ir trabalhar já a gasolina. Então você tem que economizar o máximo que você puder. E aí, é isso aí. Mas a motinha é show. Falou, galera. Fiquem com Deus aí. Até a próxima. Fui.